Olá, obrigada por acessar o canal. Eu sou Bete Gravina. Hoje a nossa leitura é de K. Chesterton, Disparades do Mundo, parte 14. 3. Emancipação da domesticidade. E convém recordar de passagem que esta pressão que se exerce sobre um homem para que ele desenvolva um aspecto da sua vida nada tem a ver com aquilo que normalmente se chama o nosso sistema competitivo, porque continuaria a existir se estivéssemos sujeitos a qualquer estilo racional de coletivismo, a não ser que estejam dispostos a assistir a uma quebra de nível nos violinos, nos telescópios e na luz elétrica. Os socialistas têm de arranjar maneira de impor a um indivíduo uma pressão moral que o obrigue a concentrar-se nestas coisas. Foi só devido ao fato de os homens serem, em certa medida, especialistas que surgiram os telescópios e tem, indubitavelmente, de continuar a haver especialistas para continuar a haver telescópios. Não é pelo fato de se obrigar um homem a viver do salário que o Estado lhe paga que se pode impedir que ele pense, sobretudo, na dificuldade com que ganhe esse salário. Há só uma maneira de preservar neste mundo aquela extrema leveza, aquela atitude mais descontraída que realiza a velha visão do universalismo. E essa maneira é permitir a existência de uma metade parcialmente protegida da humanidade. Uma metade que é afetada pelas agressivas exigências do mundo industrial, mas que só o é de forma indireta. Por outras palavras, tem de haver, em todos os centros de humanidade, um ser humano que esteja centrado num plano mais abrangente, um ser humano que não dê o seu melhor, mas que se dê tudo. A nossa analogia do fogo continua a ser muito prática. O fogo não tem de iluminar como a eletricidade, nem de aquecer como a água a ferver. O que o fogo faz é iluminar mais do que a água e aquecer mais do que a luz. A mulher é como o fogo. Ou melhor, para colocarmos as coisas na sua verdadeira proporção, O fogo é como a mulher. Tal como o fogo, a mulher cozinha. Não se espera que seja uma cozinheira de primeira, mas que cozinhe, e que cozinhe melhor que o marido, que anda a ganhar o conteúdo dos cozinhados, dando aulas de botânica ou britando pedra. Tal como o fogo, a mulher conta histórias aos filhos. Não se espera que conte histórias originais e artísticas, mas que conte histórias, e histórias provavelmente melhores que as que seriam contadas por um cozinheiro de primeira. Tal como o fogo, a mulher ilumina e ventila. E não o faz por via de revelações extraordinárias ou de impressionantes ventos do pensamento, mas fala o melhor do que um homem, depois de este ter passado o dia a britar pedras ou a dar aulas. Mas a mulher não pode desempenhar estes deveres universais se também tiver de sofrer a crueldade direta da luta competitiva e burocrática. A mulher tem de ser cozinheira, mas não deve ser uma cozinheira competitiva. Tem de ser professora, mas não deve ser uma professora competitiva. Tem de ser decoradora, mas não deve ser uma decoradora competitiva. Tem de ser modista, mas não deve ser uma modista competitiva. A mulher não deve ter uma profissão, deve ter 20 passatempos. Ao contrário do homem, a mulher pode dedicar-se a todas aquelas atividades em que é apenas razoável. Era isto que se pretendia desde o princípio com aquilo a que se chamou a reclusão ou mesmo a opressão das mulheres. As mulheres não ficavam em casa a fim de terem um espírito limitado. Pelo contrário, ficavam em casa para terem um espírito aberto. O mundo fora de casa era de uma extraordinária estreiteza. Era um labirinto de caminhos apertados, um manicômio de monomaníacos. A maneira de conseguir que a mulher desempenhasse cinco ou seis profissões, situação pela qual se aproximava de Deus quase tanto como a criança que brinca as mil atividades, era, em parte, limitando-a e protegendo-a. Mas, ao contrário das da criança, as profissões da mulher eram todas verdadeiras e quase terrivelmente fecundas. E era de um tal realismo trágico que só a universalidade e o equilíbrio da mulher impediam que se tornassem meramente mórbidas. É esta a substância da minha posição acerca do papel da mulher na história. Não nego que as mulheres tenham sido maltratadas e até torturadas, mas duvido que tenham sido alguma vez torturadas ao nível a que o são pela absurda tentativa contemporânea de fazer delas, ao mesmo tempo, imperatrizes domésticas e funcionárias competitivas. Não nego que, mesmo no esquema tradicional, as mulheres sofressem mais do que os homens. É por isso que nós lhe tiramos o chapéu. Não nego que estas múltiplas funções femininas fossem exasperantes, mas afirmo que não era por acaso nem por absurdo que eram tão variadas e nem sequer me empenho em negar que a mulher era uma criada, mas pelo menos era uma criada genérica. A maneira mais rápida de resumir a minha posição é afirmar que a mulher representa a ideia de sanidade. A mulher é aquele lar intelectual aonde o espírito tem de regressar depois de fazer as suas excursões à extravagância. O espírito que encontra o caminho que o conduz à selva é o do poeta, mas o espírito que não consegue divisar o caminho de regresso à casa é o do lunático. Em todas as máquinas tem de haver uma peça que se move e uma peça que permanece imóvel. Em tudo aquilo que muda tem de haver uma parte que é imutável. E muitos dos fenômenos que os modernos se apresentam a condenar mais não são do que elementos desta posição da mulher como centro e pilar da casa de família. Grande parte daquilo que se designa por subserviência e mesmo por maleabilidade feminina, mas não é do que a subserviência e a maleabilidade de um remédio universal. A mulher varia como os medicamentos variam com as doenças. A mulher tem de ser otimista quando tem um marido mórbido e salutarmente pessimista quando tem um marido despreocupado. Tem que evitar que os outros abusem do Don Quixote e que o tiranabuse dos outros. Dizia o rei francês, Toujou, Femme, Varie, Benfouque, Sifie, mas a verdade é que a mulher varia constantemente e é precisamente por isso que confiamos nela. Corrigir as aventuras e as extravagâncias com o correspondente antídoto de bom senso não é, como parecem pensar os modernos, estar numa posição de espião ou de escravo. É estar na posição de Aristóteles ou, no mínimo dos mínimos, de Herbert Spencer. É ser uma moralidade universal, um sistema de pensamento completo. O escravo lisonjeia, o moralista censura. Em suma, é ser um oportunista no verdadeiro e honroso sentido do termo. Termo que, por qualquer razão, é sempre usado no sentido exatamente oposto. Com efeito, suponso em geral que um oportunista é um covarde, que se coloca sempre do lado dos mais fortes. Pelo contrário, um oportunista é um cavaleiro que se coloca sempre do lado dos mais fracos, como a pessoa que se equilibra num barco, sentando-se na zona onde há menos gente. As mulheres são oportunistas e isso é uma atividade generosa, perigosa e romântica. O último fato em abono da minha tese é bastante claro. Suponho que concedemos que a humanidade se comportou pelo menos de uma forma razoável quando se dividiu em duas metades, tipificando respectivamente os ideais do talento especial e da sanidade em geral, dado que é genuinamente difícil combinar os dois talentos no mesmo espírito. Não é difícil perceber porque foi que a linha divisória acompanhou o sexo, ou seja, porque razão é a mulher o emblema da universalidade e o homem o da especialidade e superioridade. Houve dois gigantescos fatos da natureza que determinaram esta situação. Primeiro, o fato de as mulheres que cumpriam as suas funções não poderem literalmente falando ser especialmente proeminentes em experiências e aventuras. E segundo, o fato de a mesma operação natural ter rodeado as mulheres de crianças muito pequenas a quem é necessário ensinar não tanto alguma coisa mas tudo. Aos bebês não é preciso ensinar um ofício, é preciso apresentá-los ao mundo. Em resumo, de uma maneira geral, a mulher encontra-se fechada em casa com um ser humano na altura em que este faz todas as perguntas possíveis e algumas impossíveis. Seria estranho que ela tivesse a estreiteza do especialista. Ora bem, se alguém afirmar que esta tarefa de esclarecimento geral, mesmo quando liberta das regras e dos horários modernos e exercitada com maior espontaneidade por uma pessoa mais protegida, é em si mesma excessivamente cansativa e opressiva, eu compreendo essa posição e a única coisa que posso responder é que pareceu conveniente a nossa raça entregar esse fardo às mulheres a fim de garantir que continua a haver bom senso no mundo. Mas quando as pessoas começam a dizer que estes deveres domésticos não são difíceis, mas que são triviais entediantes eu desisto da conversa porque não consigo perceber por muito que estique a imaginação o que significa tal coisa. Quando, por exemplo, se chama escravidão a domesticidade, a dificuldade que se coloca é a que resulta do duplo sentido da palavra. Se por escravidão se entende uma tarefa terrivelmente árdua, concedo que a mulher é escrava do lar, como o homem poderá ser escravo da catedral de amens ou de uma arma em tragalfar. Não se entende que esse trabalho árduo é mais pesado por ser insignificante, desinteressante e de pequena importância para a alma. Então repito que desisto da conversa porque não percebo o significado dessas palavras. Ser a rainha Isabel de uma área precisa, decidir das vendas dos banquetes, dos trabalhos e das férias, ser o Itley dentro de uma certa área adquirindo brinquedos, sapatos, lençóis, boas maneiras, teologia e higiene. Percebo que tudo isto cansa o espírito, mas não consigo perceber de que forma poderá estreitá-lo. Como é que alguém pode defender que ensinar a regra de três simples aos filhos dos outros é uma carreira mais interessante do que ensinar aos próprios filhos como funciona o universo? Como é que alguém pode defender que ser a mesma coisa para toda a gente alarga o espírito e ser tudo para uma pessoa ou estreita? Não, a função da mulher é laboriosa, mas é-o por ser gigantesca e não por ser reduzida. Terei pena das mulheres devido à enormidade da sua tarefa, nunca terei pena delas pela pequenez da mesma. Mas, ainda que a tarefa essencial das mulheres seja a universalidade, tal não as impede naturalmente de albergarem um ou dois profundos, embora em grande medida salutares preconceitos. De uma maneira geral, a mulher tem mais consciência que o homem de ser apenas metade da humanidade, mas expressa, se tal se pode dizer sobre uma senhora, ferrando os dentes nas duas ou três coisas que julga representar. Gostava de observar aqui, entre parênteses, que grande parte dos recentes problemas oficiais com as mulheres resulta do fato de elas transferirem para coisas sujeitas à dúvida e à argumentação aquela teimosia sagrada que pertence exclusivamente às coisas primárias que a mulher tem obrigação de proteger. os próprios filhos e o próprio altar devem ser questões de princípio ou, se o leitor preferir, questões de preconceito. Por outro lado, quem escreveu as cartas a Júnior não deve ser uma questão de princípio nem de preconceito, mas de livre e quase indiferente pesquisa. Mas convença-se uma jovem e enérgica secretária moderna que as cartas foram escritas por Jorge III e três meses depois ela estará a defender esse ponto de vista por pura lealdade para com seus empregadores. As mulheres modernas defendem o seu emprego com a mesma ferocidade com que defendem a domesticidade, lutam pela secretária e a máquina de escrever como lutam pelo próprio lar e criam uma espécie de conjugalidade lupina com o invisível diretor-geral da empresa. É por isso que são tão boas empregadas de escritório e é por isso que não devem sê-lo.